Valeu, meu irmão. Sabe como é que é? Eu sou inalfabeto, né, meu irmão? Você não pode esperar muita coisa de mim. Na vida, se o cara te der um morango, você faz uma limonada. Nem sempre te darão um limão pra fazer a limonada, né? Você é da minha nova conquista aí, chefe? É a minha nova conquista aqui, ó. Robozona? Caralho... Robozona, pai. Caralho, tá todo mundo rico, só o chefe que tá pobre, mano. Não, e o rico... Caralho, ele tá rico, literalmente rico. Porque isso aqui não é nem daqui, né? Sabe de quem eu comprei? Do Pepinozinho. Ah, o Pepinozinho. Lançou a proposta nele? Passei a proposta. Pagou quanto? Mano, paguei pra ele uma chuteira. Mentira, mano. Foi uma chuteira e uma camisa... E um Ronaldinho Galvoso, 99 do FIFA. Ih, ele tá maníaco lá pra jogar no Elite lá. Ele falou, ah, tá boa a proposta e ele aceitou. Caraca, o Pepinozinho não sabe melhor que ele entrou, velho. Nossa, se for enfiado, então, o garoto vai dar um carote nele. Putz, não tem máscara, velho. Vou puxar minha arma aqui, com licença. Pra minha proteção. Bandida do carro. Proteção até das melhores famílias. É tudo questão de tempo, né? Você concorda? Exatamente. E aí, lenda? Fala comigo, bela adormecida. Tudo bem, velho? Ah, tudo bem, viu? Já estive em situações piores. Nossa, mano. Cara, primeiro... Que prazer ter você aqui nessa casa aqui, né, mano? Vietou, vietou. Isso é tão fácil. Conhecer você pessoalmente. É, velho. Cara, você já chegou a contar pra alguém toda essa história aí? Ou você vai inventar uma? Porque eu tô ansioso pra escutar o seu lado da história. Porque, assim, pra mim foi uma jogada de mestre. Eu achei foda. Ah, é bom, é bom. Você quer que eu conte aqui? Ninguém falou nada com ele, não, tá? Claro, vamos lá. Bom, tudo começou chegando, né? De viagem lá do interior. Sem nada, falido. Tipo você assim, que você tá querendo tanto esse dinheiro, você deve estar falido também, né? Uhum. Aí pá. Uhum. Oi. Continua? Pode parar. Aí chegou essa oportunidade, que eles falaram que eu tava querendo montar um grupo, que não sei o quê, que piriri, que não sei o quê. Eu falei, ah, vamos lá, né? Que custa. Aí eu entrei, né? Pro grupo lá. A Shield, você conhece, né? Acho que eu vou falar. Né? Aí chegou nos meus ouvidos que um tal de Conner emprestou 3 milhões pra fazer alguma coisa. Aí eu falei, opa. Porque 3 milhões não é uma coisa que você consegue assim, do dia pra noite, né? Você vai trabalhar com qualquer coisa aí, você ganhar 3 milhões numa vida, né? Demora, né? Demora. Aí que eu falei, ah, comecei ajudando, entregamos um negocinho, pegamos tal e tudo mais, pra não levantar suspeita, né? Que se eu pegasse, ela não iria passar dinheiro pra mim, nem nada do tipo. Aí que só fio pegando confiança. Aí chegou a hora... Exatamente, né? Primeiro a gente tem que ser útil, né? Certo. Mostrar porque a gente veio. Tá. Aí chegou a semana do pagamento, que eu acho que foi um mês, né? Que você ficou de cobrar. Aí chegou a semana do pagamento, né? Aí como a Daisy, ela, como que eu vou dizer, ela gasta impulsivamente no shopping, com roupa, essas coisas, eu falei, ah, eu não quero deixar. Ela é gastadeira? Ela gosta de uma roupa, viu? Tipo assim, mesmo devendo, ela tem as prioridades dela, né? E é só roupa de shopping, né? Não é roupa de bairro, não, viu? Eu falei ainda, mano. Ela é bandida patricinha, mas vai, continue. Aí chegou a semana do pagamento. Falei, ah, como você... Você não quer deixar esse dinheiro comigo? Porque assim, você... É... Você pode acabar caindo na tentação de comprar um negocinho ali. Uma bolsinha da Prada, um negócio... Ah, pode ser, pode ficar aí. Já tinha confiança, né? Aí foi aí que eu desembolsei uma nota. Pô, mas aí você... Cara, foi uma jogada foda do lado empresarial, mas ela falou que você já era família e tudo mais, você deu uma facada nas costas, né, mano? Ah, acontece, né? Pra gente ir em algumas situações, algumas coisas ruins têm que acontecer. Não foi o lado dela, né? Mas você acha que você saiu do crângulo nessa, queridão? Ué, o dinheiro tá comigo, quer dizer... É, mas você tá onde agora? Ah, acontece, né? Um dia é do cão, o outro é da caça, né? Acho que você errou o ditado aí, velho. Enfim, cara... Eu, sinceramente, eu deixaria você sair pela porta da frente pela jogada de mestre e ousadia que você teve nisso tudo. Se você fosse o objetivo logo e falasse, ó, seu dinheiro tá aqui, rodei, mas já era. Porque, assim, problemas seus lá, eu não tenho que me meter, né? A família lá é sua e tal, então cada um faz o seu corre pra conseguir o seu dinheiro. Só que eu tô aqui porque, infelizmente, você conseguiu pegar o meu dinheiro, né? Então, tô aqui pra recuperá-lo. Qual a história que você tem pra contar aí, ou não vai ter história dessa vez? Não, a história é que eu gastei uma boa parte, né? Tirei umas férias, liguei um iate, comprei um monte de coisa. Eu tô só com alguma parte, né? Uma partezinha do dinheiro, se você quiser aqui. Peraí, peraí. Isso é uma partezinha do dinheiro? É, uma partezinha. É, eu tive que me divertir também, né? Ficar gostado. Dar uma brincada um pouco, né? Puta merda. Esse cagão é ousado demais, bicho. É se você tivesse 3 milhões na sua conta. E essa parte de dinheiro que você tem aí, você tem quanto, mais ou menos? Porque se essas férias é sua, aí você não deve ter gastado muito dinheiro, né? Até porque as coisas na cidade, graças a Deus, tá barato. Ah, eu devo estar com uns 500 mil. Ah, peraí. 500 mil você tá de brincadeira com a minha cara, meu amigo. Você não pode contar isso pra gente, não, pô. A gente tá aí de todo dia, a gente escuta essas histórias todo dia, velho. Quer nem dar uma inovada, não? Se você quiser, eu abro o aplicativo do banco aqui na sua frente agora. Falar que tava com o dinheiro na mão, caiu na água, molhou o dinheiro. Tá com sei lá quem. O que é que tu tem aí? Tu tem carro, tu comprou casa? Porque pra gastar esse aí 2 milhões e meio, tu comprou um carro ou uma casa, né? Não, foi tudo aluguel, foi tudo aluguel. Pra não colocar nada no meu nome, nem nada do tipo. Eu tenho quase certeza que quando a gente pegou ele, ele falou que tinha 1 milhão e meio ainda. 1 milhão e meio? Ele gastou aqui dentro do cativeira? Pior que eu não lembro não. Esse colchão aqui, esse tapete aqui, ele deve ter gastado. Esse tapete aqui é perso. Tá, aí deixa eu entender. Você tá querendo sair vivo ou pra você tanto faz? Pelo jeito que você tá contando aí, você não tá muito fazendo questão de sair daqui vivo, né? Claro, o meu trabalho tá feito. Seu trabalho? Qual que é o seu trabalho? Meu trabalho... Seu trabalho é tu ter mó trampo pra roubar os outros e morrer no final aí sim? Não, não. Tipo assim, duas jogadas de Pelé e uma de Mané, né? Se você quiser deixar sair vivo aqui, eu te transfero esse dinheiro que eu tenho aqui e é isso, por fé. Tá, e aí a gente pode... Esse cara é um fenômeno, um fenômeno, mano. A gente pode revoar e depois é isso, é nóis. E então? Acho que tem um 515 ainda, 510. E dá pra comprar uns combos aí pra vocês. Nada. Combo. A gente vai fazer o seguinte, mano. Eu vou dar um rolê ali pela cidade, me divertir, andar pela praça. E realmente esse dinheiro aí pesa no meu bolso, faz falta. Mas isso aí que você falou que mudou sua vida, a gente ganha em dois dias, infelizmente. Então o que a gente vai fazer é o seguinte... E tá fazendo tanta questão por esse dinheiro? Nada, eu tava na praça agora trocando ideia. Quem tava no cativeiro era você, pô. Eu vim aqui só pra ver qual que era a história. Aí o que eu vou fazer? Pra não facilitar a sua vida e te dar um tiro na sua cara, e depois você falar, pô, caralho, sobrevivi, deu tudo certo. A gente vai continuar vivendo nossa vida ali, tranquilo, pela cidade. E você vai ficar aqui nesse cativeiro aqui pelo resto da sua vida. Até você ter uma ideia de onde tá o restante do meu dinheiro, ou me dar uma boa história de como eu vou fazer pra conquistar. Porque assim, ganhar o dinheiro de forma desonesta, todo mundo aqui ganha, né? Porque a gente rouba os outros, a gente é bandido, não tem essa. Agora quando você começa a fazer malandro de otário, aí você começa a ter que pagar por isso, tá me entendendo? Entendendo. Então o que acontece? A gente vai ali viver nossas vidas, todo mundo livremente, né? Nas suas férias que você viveu aí durante os dias, a gente vive durante anos. E aí na hora que você falar assim, cara, tá, eu tenho uma ideia aqui de onde tá esse dinheiro, quem que eu posso ligar, porque provavelmente você já sabia que alguém ia atrás de você, você não é burro. Aí você me fala que a gente consegue te fazer realmente sair pela porta da frente, né? Você já pagou o preço, já pagou o pato. Você me dá nosso dinheiro, e aí como você vai se resolver com a menina lá, aí é com vocês. O seu dinheiro tá separado pela cidade, né? Eu deixei uma parte no Alto Alisa, deixei uma parte ali onde compra combo, deixei uma parte... Deixei, né? Fui gastando pela cidade, né? Aí você consegue separar tudo, você? Não, você gasta, né? Quando você tem dinheiro, você nem liga, né, pro preço. Cobrando 100 mil em combo ali, eu não... 100 mil em combo? Meu amigo, 100 mil em combo, mas que comida é essa? Tem ouro? Acho que é combo de balada, né? Ah, pirampinha! É lá no restaurante do Salt Bay, o cara do Salt... Já passei por essa fase, prestei essas VIPs, sabe como é que era, né, pastor? Fala aí, Taduro, fala como é que era a vida. Disso eu entendo, gastei muita grana, hoje eu tô fudido, tá? Tá aí em algumas boates, também deixei... Eita, porra! Ih, cadê? Você tem a carinha mesmo, viu, seu perverso? Tá maluco. Será que ele sabe viver a vida? Meu amigo, com 3 milhões você deveria ter em um iate por dia, comprado todos os carros que você poderia, levado todo mundo pra sair e ver como que é a vida de luxo, deixado um dinheirinho investido pra você poder viver isso mais tempo. Nossa, 3 milhões eu nem sei o que eu faço, velho. É que comprar carro você acaba enjoando, né? Ó, você compra uma Ferrari hoje, aí daqui dois dias você já cansa. É, mas 3 milhões você não compra a Ferrari. Mano, vem aqui rapidinho, vem aqui na tua direita aqui, ô, raiz. Aí alugando é melhor, que aí você aluga um dia, aí você entendeu? Oi. Vou te revistar aqui, mano, rapidinho, tá? Quem é que enjoa de uma Ferrari? Eu tivesse uma Ferrari, meu amigo. Eu ia dormir lá dentro dela. Mano, eu tô te revistando, é tipo assim, tu não tem uma chave de carro, tu tem 6 chaves de carro. 3. Tá ligado? Tu tem 6, não tem 1. As pessoas que te conhecem falam que tu fica na corrida o dia inteiro e tu não realmente, tu não comprou carro. É verdade. Tu acha, tipo, isso que tu tá fazendo aqui, todo esse rolê, tu acha isso bonito, mano? Eu não sei quem me conhece, porque eu nunca fiz corrida. Olá, meu nome é Nuno, eu tenho 22 anos e eu adoro chupar uma rua. Absoluta. O que que é isso? Tem foto em corrida, claro que tem. E não é normal um cara ter 6 chaves de carro. Ô, Turuto, você tá me ligando, passando trote aí, velho? Eu não, mano, eu tô nem com o celular na mão. Quente pra assim, mano. É o Bill James, é o Bill James, é o Bill James. Eu tenho dinheiro pra caralho. Que merda, mano. Não some, mano. Não gaste sem meu incômodo. E você, pelo jeito que você roubou, você parece um cara inteligente. Vai pra tu morrer desse jeito, desse modo merda aqui. Traz-se o top, mano. Da hora. É como se, tipo assim, todo o processo da história você fez tudo muito certo, muito foda, mas o desfecho ia ser de uma forma muito burra. É tipo isso. Exatamente. Não dá pra entender o que tu tá querendo da tua vida. É. Na verdade, todos nós somos piões de um jogo maior. Cara, irmão, mano, para de falar merda, mano. Mano, tem maior bafo de bosta, tá, mano. Só fala merda, mano. Só fala merda, mano. Tu tem uma chance de tu mudar a tua vida se tu só fala merda, mano. E aí, Dedé? Não é possível, mano. Se foda também. Esse cara tem carro aí, tem casa também. Com seis chaves de carro essa mula aí, mano. Tá com mais um aí? Cara, é o seguinte. Tá bom. Tá bom. Pode colocar você num nível maior do que você imagina, porque você realmente tem o direito de negociação comigo. Porque você tem meu dinheiro. Enquanto você não tiver me dado meu dinheiro, infelizmente eu vou precisar de você, né? Porque eu não vou te matar. Mas eu também não vou te tirar daqui. Então, assim, pensa direito como é que você quer ser apresentado e como que você quer chegar num desfecho. Porque 500 mil você não faz nem cosquinha, velho, no meu bolso. Infelizmente, só pra um cara que tá com a arma na mão eu já gastei 500 mil com ele. Pensa direito onde tá esses 3 milhões aí. Como é que você vai querer fazer pra negociar? Uma garantia que você vai sair vivo. O preço de dinheiro tá na nossa mão. Um laranja. Como é que você vai fazer pra juntar a galera? Porque se você consegue separar esses dinheiros, também vai ter que se virar pra conseguir juntar. A gente vai te dar mais um tempinho aí. Aí amanhã a gente volta de novo. Depois de amanhã a gente volta de novo. Uma semana a gente volta de novo. Três meses a gente volta de novo. Até você decidir o que você vai querer fazer, né? Não é possível que você vai querer ficar com esses 3 milhões se você não vai poder usar dentro de um cativeiro. Posso ligar pra uma pessoa? Bom, então a gente pode voltar daqui a pouquinho. Aí, agora você começou a conversar. Opa, vai, caralho. Claro. Alguém tem algema aí pra desalgemar ele? Você vai falar no Viva Voz, viu? Ok. Apenas uma ligação ele vai conseguir esse dinheiro. Esse cara é bom mesmo, viu? Ela não tá acordada, não. Droga. Não tá aí, não, né? Então me devolve esse celular aí já. Essa pessoa é a que tá com o dinheiro? O que você falou que já falou? Eu passo o celular, a lockpick que tu tem. Pode que ele abra a porta. E o rádio também. Esse cara é bom mesmo, viu? Tá. O que é que decidimos aqui? É, meu amigo. Acho que você vai ficar por aqui, viu? Essa 6 chaves de carro aí, irmão. O que é que tu tem nela aí? E carros que são... Tu tem 6 chaves de carro. Chave de veículo. Acho que uma é de uma M3. De quem é essa M3? Era do meu pai, só que eu não sei onde que tá esse carro, não. Tu tem amor pelo teu pai? Ou é o mesmo amor que tu tinha pela tua mãe lá, que tu traiu ela? É, a mesma coisa. Ele que ajudou a me pegar, na verdade. Ah, ele te ajudou a te pegar, né? Não ligo muito pra ele, não. O pai é fazendo certo, né? Tu falou um de 6. Fala o resto aí. O outro é um Italy, que também é dele. E as outras 4 foi o Kiki que venceu o carro. Como eu falei, né? Só o aluguel. Aí venceu o carro e fiquei com a chave. Em branco. Então teu pai te dava tudo, carro pra tu usar, tudo, e tu fez isso com ele? Imprestava. Não, com ele não. Eu fiz com a minha mãe. Mas tu fez com a sua mãe e tu fez garra. Ou ela só foi burra mesmo? Não, ela não fez nada não. Você foi burra mesmo. Mas tu fez isso com o teu pai, tu fez isso com ela automaticamente junto aí? Cara, é que a história deles é muito complicada, viu? Se eu te falar aqui, dia sim, dia não era briga, viu? Eita, meu Deus. Ai. É a grande família essa daí, né? Tipo isso, viu? Nossa. Esse cara que você ligou aí é o cara que tá com o dinheiro que você falou que gastou? Uma parte do dinheiro. É, pra quem tu ligou? Ah, então apareceu uma parte desse dinheiro aí. Passa o nome dele aí que eu sei que ele tem o autograma, fala aí. Ela é Mia Cooper. Começou a aparecer, ó. Ele começou a aparecer, né, meu jovenzinho? A Mia Cooper, né? Beijo, beijo. E os jogos começam. Reconhece, reconhece essa foto? Reconhece o lugar, reconhece o lugar. Tu tem amor por essa pessoa aí ou a mesma coisa do teu pai e da tua mãe? Ela é minha mentora, digamos assim. Mentora? Que diabo é isso? Mentora. O que é isso? Alguém te mentoria em algo. Ah, ela tem 18 pessoas, mano. Segue a Natsui. Quem é Natsui? Esse cara é um psico, rapaz. Não faço ideia. Deve ser alguém que ela está ou enganando. Quem é Skadi? Esse aí tá interessante. É como se eles tivessem já bolado tudo isso antes, né? Skadi eu conheço. É namorado do RC. Nossa, eu conheço. Essa BKU sem aqui, tu conhece também? Não. Tu segue as pessoas e aí sem mesmo? Só fala, só passa o que ela fala pra fazer. Ah, então você é tipo o mestre mandou. É tipo a La Casa de Papel e ela é a professor. É. Ah. Tu tem um vô, eu vi aqui, né, mano? Tu tem um vô, né? Não tem muito contato do teu vô? Pior que não, viu? E olha que eu tenho dois vôos. Mano, você não tem amor com ninguém, meu amigo. Você é um fodido, viu? Irmão, você acha que eu ligo pra essa família aí? Tu vive pelo quê? Tira uma dúvida, mano. Tu vive pelo quê? Qual é o teu objetivo de vida, mano? Dinheiro. Olha onde o dinheiro te levou. Foda? Isso é foda. Pelo menos ele mandou a real, né? Ele podia ter... É, mano. Isso é um objetivo. Falou a verdade. Acontece, né? Tá. É, seguinte. Essa pessoa aí, sua mentora, você acha que ela vai acordar hoje ainda ou a gente te deixa aqui mais um dia, pagando pelos pecados, né? Meu Deus, eu não sei se ela entra hoje não, viu? Entra onde? O que ela costuma fazer, mano? Depende, depende de qual pessoa ela está. Ela é sua mentora? Entra onde, pelo amor de Deus? Ela tem o quê? É sete personalidades? Que, mano, tem mais de sete balas pra matar todas as personalidades dela. É que se você mantém a mesma identidade sempre, uma hora você cai, né? Você é o 007, né, meu Jorge? Ela é tipo clone, né, mano? Você mudou e se fudeu, é? Mano, esse cara é o 007, né? Você vai fazer o seguinte. Você garantiu o seu primeiro meio milhão pagando aí, né? Faltam mais. Dois milhões e meio. E aí, de acordo com o tempo que você for pensando como é que você vai devolvendo o resto do dinheiro, você me fala. Estamos aqui com o tempo. Quem não tem muito é você. Quer pegar esses meio milhão dele? Tu quer já receber tudo de uma vez? Já recebe, já recebe. Ah, então pega teu celular aqui e tu vai mandar no Pix, tá? Pra que gasta de que de dentro? Ele deve estar fazendo compra online, né, velho? A Amazon entrega em qualquer lugar. Caraca, esse cara é... Imagina entregando dentro do cativeiro. Qual que é o pico? 11. Imagina o cara em cativeiro recebendo encomenda lá, mano. Isso é a coisa mais bizarra que eu já vi. Mandou? Não, né? Mandou, pode pegar já. Mandou, manda só lá aqui. Boa, meu amigo. Você só tá devendo dois milhões e meio, só. Perfeito. Qualquer coisa eu peço pra galera voltar aí amanhã pra ver se você refrescou mais alguma memória de onde que tá mais uma parte do dinheiro. Mas por enquanto tô sem vontade nenhuma de te liberar, nem nada. Tipo, você vai ficar sobrevivendo aqui com um, dois combos no máximo por dia até o ponto de, tipo assim, porra, tô quase desmaiando. Aí você vai ter combo. Fora isso, você fica aí nesse cubículo aqui sem fazer nada, fechou? Uhum, fechou. Mas você sabe que eu gastei seu dinheiro, não tem como recuperar o dinheiro gasto. Mas e o cara que você falou que tava com o dinheiro? Cadê esse cara? Não tá com todo o dinheiro, né, amigo? Ah, não. Você falou que gastou? Mas aí, infelizmente, só uma pessoa que vai sair prejudicada nessa sala, né? Bora. Valeu. Valeu, carinha. Valeu, valeu. Oi, Kim. Oi. Tá tão bonita hoje, hein? Parabéns. Cara, ela tá com a mesma roupa tem cinco dias, velho. Ah, é, droga. Deixa eu mentir. É que eu tenho várias roupas iguais. Mas ela já trocou? Ah, não, tranquilo. Só essa touca aí, ela já tá acumulando, deve ter uma semana. Na lista, eu já peguei esse teu ponelo aí. Ô, chefe. Oi. Consegue mandar esse meio milhão pro teu tesoureiro aqui, não? Não, você tá de brincadeira, né? Você tá com três milhões já com esse dinheiro aí, velho. Tranquei. Investimento, eu não quero investir também. Não, não, não quero investir não. Não, não quero investir não. Peraí, ele tá com três milhões? Tem gente andando com dez mil na conta, eu tô com três milhões. Não, digo mais, tá? Esse dinheiro aí pingou na conta dele, nunca mais pingou na conta da gerência. E eu tô aqui vivendo a base de migalhas, com cinco mil no banco. E vai comprar combo, tem que comprar por aí. Relaxa, rapaziada, vai piorar. Vou ter que deixar de comer um lanche. O inimigo aqui tá fazendo até pubir pra pegar combo. Você tá tendo permuta? É louco, velho. Vai perder meu carro. Galera, se ver essa menina aí, Mia Cooper, ela pode trazer também. Já falou? Foi massa, tá? Que nem gostei, Pati. E a... A Deise também, ela deve saber de onde achar essa menina aí, velho. A Deise é fácil pegar. Bora, Kim, bora, Kim. É, vou indo no porta-mala. É. Acho que é esse carro. Roubado. Não dá pra entrar no porta-mala que é roubado, co. A porta de baixo tá aberta. Você tem aí? Caraca, mano. Aqui sempre, né? Mano, vocês colocaram o capuz nele? O Kim, tá namorando Toduro ou é mentira? Fake news. É fake news, é, velho. Toduro não consegue trocar duas ideias a mais com ela sem você falar que ela tá bonita. Peraí, mano. Você tá me jogando aí embaixo, mano. Vou falar pra ti com uma pá de coisa também, velho. Mano, ela tá esperando você render um assuntinho com ela, pai. Você não rende? Não, mas eu já rendi, mano. Imagina uma pessoa o dia inteiro te chamando de lindo. Nossa, eu ia amar. Não, peraí. Nunca fui chamar de lindo com a gente. Calma aí, sonhei alto demais. Imagina uma pessoa o dia inteiro... Que, Radão? Não, uma pessoa de intervalo assim. Eu sou parecido com você, eu sou parecido com você, pai. Tá, imagina o dia inteiro uma pessoa falando assim. Toduro, você é top. Toduro, você é top. Toduro, você é top. Vai chegar uma hora que ninguém manda relatar, pô. É, você tem um ponto. Agora, lindo ou eu gostaria? Lindo, gato, gostoso. Imagina. Nossa, Toduro, como você tá gostoso hoje. Você é louco. É, mas isso aí você sabe que não é assim também, né, velho? Por que, mano? Pô, não é assim que funcionam as coisas. Cara, eu... Me acha bonito? O que você acha de mim? Se você fosse uma mulher, você ficaria comigo? Mano, eu te acho exótico, tá ligado? Não, exótico é um feio que a galera fala isso pra poder não entristecer a pessoa. Cara, eu te acho, tipo assim... É melhor me chamar de feio. É péssimo! Cara, você é um cara... Diferente, tá ligado? Dos iguais, né? É. Vou botar aqui pra capotar, ó. Caralho, que jogada, hein? Deu errado. Cara, eu nunca... Olha o tanto de polícia aqui, dá pra pegar alguma coisinha aqui? Gato pingado? Passado antigo? Caralho. Qual que é a braba agora? Você vai na reunião não, né? Ah, reunião já tá acontecendo, né, meu amigo? Ah, é? Já tá acontecendo. Tem que se vestir de alguma coisa e começar a tacar fogo no parquinho, velho. Já, ó. Chegou o momento. É pra brilhar agora, hein? Primeiro nós temos que ter um foco e um objetivo. Qual que será o foco e o objetivo? O foco é um só, causar o caos. O objetivo. O caos acontecer, correto? Ah, beleza. Faz sentido. Agora tem que ter a ideia. Acabou, você só falou isso. Acabou.